Música Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Nós estamos agora elaborando para maio deste ano, dia 3 de maio, 3 a 18 de maio, a nossa segunda viagem à Grécia, com o intuito de comemorar o meu aniversário no país em que eu nasci. É uma programação para amigos, uma programação onde cada um conhece o outro, é um grupo sempre homogêneo, como foi o ano passado, e nós vamos, este ano, conhecer muito mais coisas do que nós conhecemos na viagem anterior. Então você está vendo aí no seu monitor, a chamada para o Grécia, para esta viagem da Grécia, e nós temos um blog específico, que aí está o endereço, você vai atrás, pede informações sobre preços, condições, e espero estar com você para cantarmos nossos parabéns. Lá, este ano, o ano passado, o meu aniversário caiu, nós estávamos em Santorini. Este ano, nós estaremos em Heráclion, em Creta, no dia do meu aniversário, 11 de maio. Então, vamos festejar lá. Espero vocês nessa grande viagem que nós vamos empreender juntos. Muito bem. Hoje nós trazemos como tema, uma coisa que as pessoas ou têm medo, as pessoas buscam, as pessoas vão atrás, as pessoas não sabem o que é, as pessoas acreditam, você certamente já deve ter ouvido falar, claro, em destino. Destino. Aí a gente se pergunta, todo mundo já se perguntou? Todo mundo já leu? Será que destino existe? Será que tudo está determinado? Tudo está escrito? Nós já abordamos, ao longo de todo esse tempo do Vida Inteligente, questionamentos similares. Já falamos de karma, já falamos de reencarnação, já falamos em um monte de temas ligados a essa questão que nós vamos debater ainda um pouco mais hoje. Às vezes nós usamos a palavra filosófica, às vezes nós usamos linguajar iniciático, às vezes nós usamos linguajar comum. Então, é para todo tipo de entendimento, para todo tipo de estágio em que esteja a sua consciência, o seu grau de compreensão. Então, será, voltando, está tudo escrito, está tudo escrito, o que eu estou fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Nós temos alternativa, não temos? Alguma coisa já veio escrita conosco, quando a gente foi gerado, quando a gente nasceu, já estava determinado, ali vem uma fichinha, como se fosse um produto com a sua bula, um remédio com a sua bula, dizendo isso aqui, aquilo lá, e com data de vencimento. O que você acha? Enquanto nós vamos falando aqui, você vai pensando e vai tirando a sua conclusão também. Nós não sabemos, não sabemos mesmo, quem disser que sabe, eu humildemente gostaria de aprender, ou ouvir essa pessoa que sabe, ou as pessoas que sabem. Nós não sabemos sequer o que seja a vida. Isso que nós estamos, chamamos de vida, viver, é estar aqui, ter uma inteligência, poder enxergar, poder se mexer, poder ter prazeres, poder ter sonhos, enfim. O que é a vida? Como surgiu a vida? Aí entram filosofias, entram conjecturas, entra muita coisa. E tudo que a gente sabe, ou a gente fica sabendo, é aquilo que nos vai sendo passado, através de gerações e mais gerações, que infelizmente, nós não temos condições de comprovar. Se é verdadeiro ou não. Até a questão que a gente fala, oh, eu não preciso provar, eu sinto isso aí, eu sinto como verdadeiro. Mas quem é que diz que o que a gente sente, o que você sente, o que eu sinto é verdadeiro? É uma individualidade. O que eu sinto é em função daquilo que eu acredito, é em função do meio em que eu vivo, da sociedade da qual eu participo, dos costumes, tradições, ideologias. Então a vida é uma coisa muito complexa. Muito complexa. Considerando ainda que nós não sabemos, além desse fenômeno que é comprovado pela ciência, a gente acompanha todos os dias nos nossos monitores, das televisões, da mídia virtual, concepção, nascimento, crescimento, envelhecimento, morte. Para nós, fisicamente, para nós, razão, para nós é isso. É o que a gente pode comprovar, é o que a gente pode assinar embaixo, o que a gente pode debater, discutir, porque é líquido e certo. Nascer, viver, morrer. Ah, mas aí, tem outro lado, a vida não cessa. Antes desta vida, existia outra vida. Foi tema, nós já tivemos temas aqui no Vida Inteligente, e isso é bom, isso é bom, porque a cada ano, a cada tempo, nós vamos pincelando novamente com outras ideias, com outras concepções, com outras concepções, e aí nós vamos discutindo, debatendo, porque todos nós, todos nós, ouso dizer isso, estamos em busca de respostas. Estamos cheios de dúvidas, estamos cheios de incertezas, estamos cheios de, de vontade de saber o que que vem, de onde eu vim, eu vim de algum lugar, ou não vim de lugar nenhum. Para onde eu vou, além, daquilo que todo mundo vai, que é o campo santo, onde todo mundo, é a nossa última morada, como dizem. Então, se a vida, já é uma coisa, complexa, se a vida é uma coisa, indecifrável, indefinível, até hoje, eu acho que ninguém decidiu, definiu o que seja a vida. Sem filosofar, ninguém definiu o que que é a vida. Como ela se iniciou, como ela acaba, a gente sabe. Todo mundo sabe como ela acaba. Alguns dizem que depois continua, que ela tem outras coisas, isso aí eu vou saber, o dia que chegar a minha vez. Ah, mas você já teve muitas? Eu não lembro, não lembro. Não lembro. Estou aqui nesse corpo físico, nesse corpo denso, como escrevi numa memória minha, e eu não lembro de absolutamente nada. Eu lembro, nunca fiz também, nunca quis, não tiro o mérito, nunca quis saber também, vida passada, o que que eu fui, o que que eu deixei de ser, o que eu fiz, não quero saber. Eu acho que essa vida, que nós estamos falando aqui hoje, cujo tema é destino, o tema do nosso programa, ela é muito complexa de viver aqui, para nesse momento eu estar pensando em coisas que eu não possa resolver por enquanto. Apesar de que, nós falamos aqui que a gente pode resolver tudo, enquanto corpo físico, enquanto os vivos, mas eu acho que as coisas vêm naturalmente também, tudo está dentro disso que nós vamos conversar hoje, essa introdução, que às vezes ela é longa. Então, essas concepções de vida, concepções das dúvidas, nos deixam confusos. confusos. Então, o que que a gente faz? Nós saímos em busca do que chamamos de verdade, começamos com vida, agora estamos falando um pouquinho de verdade, para a gente chegar no destino. Aí nós começamos a buscar, a constituir as nossas verdades, a nossa verdade, o nosso conhecimento, como a gente diz, a gente já falou aqui nos programas, a gente começa a constituir nossa alma, que é a personalidade, alimentar, e a gente segue pela vida, isso que todo mundo faz, as pessoas têm condição, parece que alguma coisa interessante isso, a gente tem que parar para pensar nessas coisas assim. Então, a gente nasce, a gente é amamentado, como no reino animal, a gente cresce, é cuidado por certo tempo, depois nossos pais nos colocam em escolas, escolas. lugar onde nós vamos aprender sobre a vida, lugar onde nós vamos aprender sobre o passado. Então, vem aí a origem da escola, como é que seria a origem da escola, como é que foram os primeiros professores, aí nós voltamos aí, não só na minha terra natal, a Grécia, como muito antes. existia já desde antigamente, desde os primórdios, digamos assim, algumas pessoas, que pela inteligência, conhecimento adquirido, não sei de onde, elas tinham capacidade de reunir pessoas, para dar certas orientações, baseadas, só elas sabem no que, a experiência era delas, e sempre tivemos aqueles que nós chamamos aqui, todos esses anos aqui, de adeptos, discípulos, acompanhando, ouvindo, tentando aprender com pessoas, de conhecimento maior. Eu acho que foi assim, que começou a escola. Só que essas escolas, que nós estamos falando, que eu estou falando agora, essas antigas, cuja origem eu não sei, cujo conhecimento eu não sei, de onde esses professores, esses mestres buscavam, elas diferem muito, da escola ocidental, tradicional, que nós temos hoje, onde você aprende português, ou a língua nativa, matemática, história, geografia, ciências, línguas, essas coisas todas. Então nós já, dentro da nossa sociedade, nós já nascemos, crescemos, e já somos colocados aí, para aprender coisas do passado. Nós não aprendemos praticamente nada do presente, nada, nada, nada. É tudo coisa do passado, história, história do mundo, das civilizações, do país que você vive, assim, geografia do país, tal, 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 a constituição da terra, essas coisas que você sabe, a matemática, a ciência, e assim vai. A maioria das vezes, isso não te acrescenta absolutamente nada. Mas, não estou aqui para contestar, não sou professor de nada, mas, reconheço, reconheço, que essa educação, das escolas, e no meu tempo era boa, não quero dizer que hoje não seja boa, mas no meu tempo era boa, era rigorosa, era tradicional, era séria, alunos, respeitavam em muitos mestres, e aquele conhecimento que eu adquiri, serviu para eu ter um pouquinho mais de cultura, digamos assim. e a partir daí, nós começamos a buscar o que é mais conveniente para nós, o que é mais vocacional para nós, e levamos a vida, como nós falamos aqui. mas, a maioria de nós, acredita que alguma coisa esteja determinada. As coisas, não sei de onde, não sei de onde não, dessa origem que eu falei, acabei de dizer, como, desde antigamente, de todas as formas, seja através dos nossos pais, dos nossos mestres, mestres, das pessoas do nosso relacionamento, da televisão, dos rádios, hoje já não tem esse hábito de rádio, mas antigamente tinha muito, então a gente recebia muita carga de informação, muita carga de informação. Existiam, no passado, muito mais do que hoje, os horóscopos, puxa vida, todo mundo, toda manhã as pessoas acordavam, querendo saber qual era o horóscopo, do seu signo, o que dizia naquele dia para você, o que você podia fazer, o que você não podia fazer. E o ser humano começou a se condicionar, porque isso é, o que a gente chama de, linguagem subliminar. Isso vai te incutando, vai entrando na sua cabeça, vai entrando no seu ser, e você vai assimilando aquilo, como verdade, como necessidade, como carência daquilo, sem aquilo você se sente, desamparado, digamos assim. E aí é claro, as pessoas falam, eloquentes, bom verbo, boa presença, poder de convencimento, e você na sua humildade, na sua ingenuidade, sim, sim, puxa ele falou, eu tenho que acreditar, que isso seja verdade. Aí a pessoa fala, que naquele dia, todo mundo que é do signo de touro, preste atenção, porque o seu amor vai aparecer nesse dia, ou então você está sujeito a um acidente, ou então deixe de trabalhar, porque hoje não é dia de trabalhar, você vai se incompatibilizar com o seu chefe, e você realmente sai tropeçando pelas ruas, procurando aquela pessoa que seria a sua alma gêmea, a sua alma afim, deixa de trabalhar, porque o homem sabe muito, me deu uma orientação, e eu não quero brigar com o meu chefe, não quero perder meu emprego, e você não faz absolutamente nada. Muitas pessoas, não estou gozando, não estou achando graça, não estou brincando assim, vamos dizer, e nem depreciando as pessoas que são assim. Eu só dei um exemplo para ver como a gente é propenso a isso, como desde pequeno, a gente foi condicionado a essas coisas, a saber que não adianta, se eu não estudar, você não vai ser ninguém, se você não estudar, você não vai ser ninguém, o seu destino já está traçado, você vai ser dentista, você vai ser funcionário público. Quem fez isso? Nossos pais, nossos avós, nossos tutores, aquelas pessoas que deram o destino para a gente. Não só eles, não só eles. Os líderes das nossas crenças, das nossas religiões, também nos incutiram, nos puseram na cabeça uma série de preceitos, sem os quais nós estamos fadados a N coisas que vocês todos sabem. Ou seja, se você não seguir este caminho, se você não seguir esta verdade, você não vai a lugar nenhum, seu destino está traçado, você não vai ser nada, você não vai para o lugar algum, você não será salvo, você passará por esta vida como um infeliz. Alguns sábios, sábios, algumas pessoas conceituadas, conceituadas, teceram algumas frases sobre destino. Eu trouxe para vocês hoje cinco ou seis frases. Onde essas pessoas, cada um de acordo com a sua interpretação, claro, somos todos um, mas somos individualidades. Então, cada um vai interpretar da sua forma. William Shakespeare disse que o destino é o que baralha as cartas, mas nós somos os que jogamos. Podemos chamar então esse destino, esse baralho das cartas, a própria vida. Agora, quem joga esse baralho somos nós, os viventes. A vida está aqui, eu nasci. Não importa como, fruto do que, eu nasci. Eu, você, todo mundo estamos aqui. E aí? E agora? Agora quem joga as cartas somos nós. Quem é que tem que viver é você. Você que faz o jogo. Não adianta você ser baralho. Nasceu, está vivo. E aí? Você fica parado num lugar sem se alimentar, sem se educar, sem se vestir, sem comer, sem fazer absolutamente nada. O que vai acontecer com você? Nada. Você vai voltar de onde você veio. Ou seja, sei lá de onde você veio, mas tudo bem. Você vai embora. O que quer dizer isso? Quer dizer que o seu destino está traçado realmente. Existe um destino. Eu perguntei no começo se você acreditava que destino existia ou não. E se ele existe ou não. Claro que existe o destino. Ele vem já programadinho? Ele vem já escrito? Ele tem uma ficha? Ele é fruto do que você aprontou, do que você fez em eventuais vidas passadas? Não sei. Não vou dizer que não, porque seria muita ousadia, né? Quem é você para dizer que não? Só porque você não tem prova, você vai negar? Então, eu não nego e nem afirmo. Então, eu respeito. mas o destino que eu disse que todo mundo tem existe. E quem determina, quem domina, quem trabalha, quem vai dizer se ele é bom ou não é você. Eu, você, todo mundo que está me assistindo agora e vai assistir. Eu escrevo o meu destino. Você escreve o seu. Se tem alguma coisa escrita, se tem alguma coisa determinada, que eu, você e ninguém que eu conheça, pelo menos, ou você conheça, tudo bem, eu vou dar uma mão para o Matória. Ninguém conhece. Ninguém sabe. Então, o que é verdadeiro? Está escrito? Onde foi escrito? Alguém pode me provar? A minha consciência pode abrir de repente ou acessar sei lá o quê, outros planos, outras camadas da minha consciência, da minha mente. Acessar o tempo, o atemporal, onde tem, não tem questão de tempo, eu escolho, vou lá e vejo. E mesmo assim, se eu tivesse essa capacidade, aos nossos cinco sentidos aqui, eu ainda estaria sujeito a erro. Eu posso ter errado, eu posso ter percebido errado, eu posso ter sentido errado, eu posso ter visto errado. O que eu disse e repito, tudo que nós, tudo que eu estou dizendo nesse momento, eu tirei da onde? Eu tirei de onde? Eu tirei de toda a experiência pregressa da minha vida. Coisas que eu li, coisas que eu ouvi, coisas que eu assisti, coisas que entraram aqui sem eu perceber. Então, tudo que eu falo, é fruto de coisas que, de alguma forma, constituem o conhecimento conhecimento ou as concepções ou as compreensões que eu tenho hoje. Em resumo, tudo é e foi e continua sendo influenciado. O que eu falo é correto? Não sei. É o que eu acho. Essas são as minhas impressões. O que os outros falam é correto? Não sei. É a experiência deles? São as concepções deles? Não é a minha? Ah, mas nós não somos um? Somos. Imagine só se é tão complicado a nossa vida individual, o nosso meio, o nosso entorno, a nossa experiência individual. Imagine então a de todo o seu semelhante. Eu não estou falando só de sete bilhões, não. Eu estou falando de todas as pessoas que nos antecederam, todos os seres que nos antecederam e que deixaram as suas influências aqui, independente onde eles estejam. Então nós somos individualidades, cheias de questionamentos, cheias de dúvida e não adianta, pelo menos para mim, eu não me iludo absolutamente com mais nada hoje. Sei lá, né? Posso estar até enganado no que eu estou falando. Já disse. já foi fruto aqui de um programa. Hoje eu tenho que tentar desmoronar tudo aquilo que eu aprendi sem experienciar, sem experienciar. para eu poder construir a minha verdade, para eu poder aprender a construir o meu destino, para aprender a construir com fundamento, com base, o meu futuro. E aí sim, como eu sou parte do todo, em eu fazendo isso, eu estarei contribuindo para que o meu entorno vá tendo a mesma conduta. Mas para isso, o que acontece? Eu tenho que deixar de ser teimoso. Eu tenho que deixar de ser medroso. Eu tenho que deixar de ser fanático. Eu tenho que deixar de ser idólatra. Eu tenho que deixar de ser cego. Eu tenho que tirar a minha viseira. E por aí vai. Em resumo, eu tenho que permitir-me. O que é permitir-se? Não estou falando não tire, não esqueça suas verdades e não jogue elas fora. Apenas permita-se, permita-se, deixe que outras verdades se apresentem para que você, através do seu discernimento, do seu grau de compreensão atual, da sua consciência atual, você possa escolher. quantas coisas boas a gente não ofere quando a gente deixa a teimosia de lado. Vamos seguir. Sêneca, um sábio grego também disse, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. O que é navegar sem destino? Cada um vai ter a sua concepção, cada um vai ter a sua interpretação. é a mesma coisa do que você entrar num prédio, entrar no elevador, o ascensorista pergunta para você, quem andar o senhor vai? Aí o senhor, você responde, qualquer um errei de prédio. Isso aí é engraçado? Não. Nós fazemos isso muito. Quando a gente navega sem destino, nenhum vento é favorável. quando a gente não tem ideia própria, o nosso próprio leme depende de terceiros, depende do que terceiros vão determinar o seu amanhã, o seu destino, aí você não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque sempre você vai depender. Sempre você vai depender de alguém de artes divinatórias, de algum guru, de algum mestre, de algum orientador. Sempre você vai estar necessitando de alguém para mostrar o caminho para você. E de preferência que ele te leve no colo por esse caminho e te leve até o destino. Então Sêneca já disse, quando se navega sem destino, que é exatamente a pessoa ou as pessoas que não traçam o seu próprio destino, que eu disse que ele existe, aquilo que você vai escrever, esse é o seu destino, que você vai escrever, que você vai construir. Nenhum vento é favorável, pode acontecer o que quiser que você não vai para lugar algum. Orientações são boas, são como muletas, num momento de necessidade a gente as usa, mas depois descarta ou passa para outro. Então é importante nós criarmos coragem agora ou então termos a humildade de reconhecer, para agora todo mundo, você está feliz com a sua vida? Independente da idade que você tem, você está realizado? Você alcançou tudo aquilo que você sonhou? Você acredita que o destino foi cruel com você ou que o seu destino está traçado? Está traçado? responda, não precisa responder para mim não, claro, não podemos estar interagindo por aqui, responda para você mesmo. Aí você vai perceber, você pode até ter raiva de eu ter lembrado isso, como é que ele fala isso aí? mas pense, pense e dê as respostas para você. Não adianta a gente, já falamos aqui diversas vezes, já falamos eu, meus, todos os convidados que passaram por aqui. Não adianta nós estarmos fazendo algo que a gente não sabe o que é, ou a gente está concordando com aquilo que a gente não compreende, achando que nós estamos no caminho certo. Você não consegue nem ver a estrada, como é que você pode achar que você está no caminho certo? Muitos de nós, muitos de nós, quantas vezes já estive nessa situação? Nem sei se eu estou nela agora, está bem? Temos o destino que merecemos, disse Albert Einstein. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Está aqui. Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Albert Einstein. Então, aquilo que você merece é o que você fez por mérito seu. Essas perguntas que eu fiz antes dessa colocação do Einstein, se ela foi ruim, se você não conseguiu realizar-se, se você não conseguiu fazer tudo aquilo que pensou, se até o momento você não tem a felicidade que buscou, é que faltou alguma coisa. E essa coisa que sempre falta é nossa. Nossa. Temos a mania ou o costume, a fuga, de culpar alguém, algum fator, o vento, o tempo, a incompreensão, não sei o que, mas, quando tomamos consciência, quando conseguimos sair da cena e nos colocarmos como espectadores de nós próprios, aí a gente pode perceber que tudo que nos acontece é mérito nosso. Mérito, ele vale para qualquer coisa. Mérito e demérito é a mesma coisa. Depende do ponto de observação. então, sempre somos nós. Se sua vida não está boa até o momento, se você não se realizou até agora, não é culpa de absolutamente ninguém, de nada, nem das oportunidades, você perdeu. Mas ainda sempre há tempo, enquanto há vida, nós começamos o programa falando com vida, enquanto há vida, existe esperança. muitas coisas, como já falaram aqui, só são possíveis enquanto a gente estiver vivo. Porque depois que você vai para o Campo Santo, acabou. Não estou falando que eu desconheço o lado de lá, nem sei se tem, se tem, não estou negando nem nada, desconheço. Mas, o que é possível fazer aqui, eu não consigo fazer lá. E se eu estou lá, não consigo fazer nada do que eu fazer aqui. Então, vamos resolver as coisas aqui, como o irmão nosso falou. Em certos momentos, os homens são donos de seus próprios destinos. William Shakespeare. Em certos momentos, os homens são donos de seus próprios destinos. O que são esses certos momentos? São exatamente os momentos de despertar, os momentos do insight, os momentos que a gente obtém alguma resposta, seja lá de onde for, e nós próprios tomamos iniciativa em função dessa resposta. Essa resposta, esse insight, essa novidade, essa visão, nos dá exatamente aquilo que nós não temos. Nos dá coragem, nos dá incentivo, nos dá novo alento, uma série de coisas. E aí, o que a gente faz? A gente se mexe. E quando a gente se mexe, a gente se transforma. Então, nesse momento, como disse Shakespeare, nós somos os donos do nosso destino. Porque aí, em consciência, em compreensão, sem medo e determinados, nós começamos a criar o nosso destino da forma que nós queremos, ou da forma que nós gostaríamos que ele fosse, e até hoje não é. Até hoje não é, salvo raras exceções. Né? Estou enganado? Não sei. Não posso ouvir todo mundo que está concordando, discordando ou fazendo a sua própria auto-reflexão. Sartre, Jean-Paul Sartre, disse, um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. Vocês estão percebendo que todos esses grandes sábios falaram a mesma coisa, né? Um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. O que você é hoje? O que você é hoje? o seu destino hoje? O que você é hoje? É o que você fez de você mesmo. Isso é uma autocrítica. Isso só você pode saber na sua imersão interior. Para saber o que você é hoje. No que você transformou-se? Repito, um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. no que eu me transformei. Eu fiz muitas vezes esse questionamento. Nossa! Nossa! E continuo fazendo. Principalmente quando eu vou tomando consciência de coisas que eu fiz, de coisas que eu deixei de realizar, coisas que eu realizei errado. Isso aí você vai, você começa a ter consciência. Ah, se eu pudesse ter essa consciência de hoje naquele tempo. mas sempre há tempo enquanto há vida há esperança. Então, o que você faz de si mesmo? Ou o que você fez de si mesmo? Não adianta eu praguejar contra o tempo? Não adianta eu brigar com o vidente? Não adianta eu brigar com o que o guru falou e ele não se realizou? Não adianta falar com o bilhete de loteria que não sorteou meus números? Não adianta sair o bilhete da rifa que não era o meu? Não adianta. Eu tenho que me mexer. Eu tenho que buscar por meus méritos. Meus méritos, eu tenho que ir atrás daquilo que eu quero. E nós estamos cheios de exemplos. De pessoas que não tinham 1% do que nós temos. Em tudo. Em escolaridade, em capacidade, entre aspas, né? em cor de pele, infelizmente o mundo é muito racista, né? Em oportunidades tudo e passaram isso tudo porque acreditaram em si, não acreditaram em destino algum pré-determinado, acreditaram em si e vocês sabem. Estamos cheios de exemplos aí. Cheios de exemplos. Cheios de exemplos. E nós que tivemos tudo isso, tivemos a graça, oportunidade, a sorte, chama-la do que quiser, de termos nascido em bom berço, termos tido sempre alimento à mesa, termos tido condições de sermos educados, termos nível de escolaridade. Quantos de nós aqui infelizes sem estarmos realizados, né? generalizando, claro. O destino conduz o que consente e arrasta o que resiste. Sêneca. O destino conduz o que consente e arrasta o que resiste. O destino conduz o que consente, ou seja, aquele que se determina a fazer isso que nós acabamos dizendo. Determinar, trabalhar e buscar, saber que o seu destino é você que traça, que o seu amanhã depende de você, as oportunidades, você tem que criar para você estar atento a elas. E arrasta o que resiste. Aquele que resiste, aquele que acredita que nasceu assim porque ele tem que ser assim e porque sendo assim ele vai conseguir um lugar, sabe-se lá onde, que as religiões nos dizem, nos prometem, aí acaba ficando naquele mesmo lugar e chega no campo santo, digamos assim, sem se realizar, sem aquela tristeza e deixando essa tristeza para aqueles que ficaram. Porque uma pessoa que passa pela vida sem deixar alguma coisa, sem deixar uma alegria, sem deixar um legado para aquelas pessoas que continuam no corpo físico, que continuam vivas, realmente deve ser, não deve ser muito bacana, não sei, é o meu ponto de vista, só posso falar para vocês o meu ponto de vista. E finalizando aqui a questão das frases, é um destino, opa, é um erro tentar ver muito longe no futuro, a corrente do destino somente pode ser puxada um elo por vez, Winston Churchill, vou repetir, é um erro tentar ver muito longe no futuro, a corrente do destino somente pode ser puxada um elo por vez. Nós estamos falando nesse programa de hoje, todo esse tempo, que não adianta você querer abraçar o mundo ou querer traçar o seu destino de uma vez só. Como ele disse, cada corrente é constituída de elo por elo, cada grande caminhada impreterivelmente sempre começa pelo primeiro passo e cada degrau tem que ser galgado com consciência, com compreensão, sabendo onde você está pisando, sabendo o que você está alcançando, estando preparado para cada etapa da sua vida. Nós estamos todos estes anos, eu, através do meu programa, vocês, através de tudo que pertencem, das suas atividades, das suas escolas de aprendizado, seja lá quais forem, estamos aí tentando galgar alguma coisa que nós desconhecemos. Tem que bater na mesma tecla. Porque nós estamos, simplesmente, nós não sabemos absolutamente nada. A única certeza que nós temos é que nós nascemos, vivemos e morremos. que nós podemos assinar embaixo, todos nós podemos assinar embaixo, isso aqui sem margem de erro, todos. Não tem, não passou nenhum imortal aqui e, por enquanto, ninguém consegue vencer a perenidade do corpo físico. Enquanto isso não for possível, nós temos que nos ater a estas coisas. então essa questão que nós estamos debatendo hoje, isso que nós achamos que nós estamos, essa busca que nós estamos fazendo, e que muitas vezes nós achamos que chegamos no caminho e dados alguns passos, alguns metros, alguns quilômetros, vemos que o caminho não é aquele, voltamos a estaca zero. Muita gente se lamenta, e eu estou no meio há muitos anos, meio espiritualista, muitos e muitos anos, meio século pelo menos, e as pessoas se queixam, as pessoas se decepcionam, as pessoas ficam tristes, sofrem baque, não querem nada, mas nada que o tempo não resolva, sou testemunha disso, muitas pessoas que se deprimiram, que se decepcionaram, que largaram certas coisas, certos caminhos, existiu toda essa questão do desgosto, do amargor, da decepção, mas depois perceberam que ao abandonar tudo, que ao dar um tempo para si, ao parar de buscar as respostas em outros lugares, o que adianta a resposta do outro para mim, me diz uma coisa, o que adianta a resposta do outro, se essa resposta do outro faz com que através disso, eu obtenha a minha própria resposta, maravilhoso, maravilhoso, eu tenho que vivenciar, nós temos que vivenciar, aquilo que está, como é que se diz, aquilo que está destinado para nós, destinado, destino, destinado, mas o que está destinado para você, é aquilo que você vai buscar, talvez eu não esteja sendo explícito, alguém me diz uma coisa, eu acho muito bonito aquela coisa, mas eu não sinto isto, mas acho bonito porque eu gostei do que a pessoa falou, então essa beleza, essa compreensão, essa verdade, ela se fará plena quando eu tiver consciência ou eu tiver experienciado aquilo ou aquela resposta que eu obtive, então muitas vezes vocês pedem para eu ler um livro, eu li um livro recentemente, a pedido, achei muito interessante, é um livro espírita, o autor diz que é meio ficção, mas tem coisas maravilhosas lá dentro, muitas verdades que chamam atenção, fazem com que você tenha reflexão, o livro é Quando Ele Voltar e o autor é Henrique Medeiros, é um livro barato, eu acho que vale a pena você ler, esse livro, então essa história que ele conta, essa ficção, faz com que você tenha alguns insights e você vai perceber, eu li, achei interessante, compartilhei nas comunidades, que eu disse que muita coisa que a gente fala aqui no Vida Inteligente está escrito lá, o que quer dizer isso? Que a gente fala no Vida Inteligente está escrito lá, ou está em outro lugar, ou está em outro lugar, então são fragmentos, são fragmentos que estão em determinados lugares, que fazem com que a gente vai acumulando esses pequenos fragmentos, opa, já ouvi isso aqui alguma vez, isso aqui está junto com aquele outro que eu ouvi outro, junto com aquela outra, e aí sim, eu juntando tudo aquilo fragmentado aqui de lá, eu consigo montar uma resposta e sentir aquela resposta em mim, não sei, é muita, a gente tem, o ser humano tem a mania de tentar verbalizar tudo, e às vezes não há verbalização para sentimentos, para compreensão, não existe isso, mas a gente precisa, o que eu quero passar para vocês? Eu quero passar que a gente tem que sentir verdadeiramente, sentir verdadeiramente, olha, eu tenho estranhado algumas emoções que tem se expressado em mim, porque eu não as tinha, sim, são emoções que tem aflorado com maior facilidade agora, coisas que eu não me emocionava antes, eu me emociono agora, coisas que eu não me tocava antes, eu me toco agora, exemplos, exemplos bobinhos, mas percebi também, além da, além da, de eu ficar abismado, vamos dizer, porque, nossa, isso aí pode até me fazer mal assim, porque eu me emocionei demais e não sei o que, mas ao mesmo tempo eu pude perceber o que outras pessoas falavam, o que outras pessoas expressavam, então, quantas vezes eu vi pessoas chorarem de emoção, quantas vezes eu vi pessoas chorarem de alegria, mas puxa, se eu nunca tinha chorado de emoção, ou se eu nunca chorei de alegria, eu não posso dizer, olha que lindo, que lindo, eu posso dizer isso aí, mas eu nunca experimentei isso, hoje eu posso dizer, eu sei o que é chorar de emoção, eu sei o que é chorar de alegria, e posso dizer isso, porque eu sei, verdadeiramente eu sei, porque eu chorei de emoção, eu chorei de alegria, então é isso, isso que a gente tem que sentir, isso que é verdadeiro, esse é o nosso destino, destino é aquilo que você cria, destino é aquilo que você vivencia, verdadeiramente, de verdade, 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 então qual é o meu destino, qual é o seu, é o que você vai escrever, eu trouxe para vocês, e nós vamos passar agora, e toda vez, eu tenho certeza que toda vez que você assistir esse vídeo, você vai lembrar do que eu vou falar aqui, do que eu estou falando aqui hoje, esse vídeo é um carrinho, como você já vai ver, e um monte de bois, o carrinho, você escreva ele aí, imagine o carrinho como sendo o destino, e os bois, você imagina como sendo o ser humano, então o destino está lá, você vai acompanhar, nem vou mais comentar, não vou comentar durante o vídeo, eu vou deixar o vídeo em silêncio, e vou deixar ele passar, e você vai deduzindo, só vou te dar essa, para não ficar influenciando, só vou te dar essa dica prévia, o carrinho, o destino, os bois, nós, vejam o que acontece, o destino, e vejam o que acontece, com os bois, então, nós somos, esse tipo de comportamento, nós temos tido, esse tipo de comportamento, o que o destino, tem representado, na nossa vida, esse destino, que nós aprendemos a temer, esse destino, que nos impuseram, esse destino, que dizem que existe, esse destino, que dizem que está escrito, e que é irreversível, então, assistindo, esse pequeno vídeo, de três minutos e pouco, você, tire a sua própria conclusão, repito, carrinho, destino, os bois, o ser humano, acompanhe comigo, e até a próxima, temos esse tipo, vamos, 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 vou, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto